Música A Secretaria de Estado da Saúde confirmou hoje o primeiro óbito por dengue no estado. A proliferação do mosquito vetor da doença acende alerta para as autoridades em saúde e para a população também. A transição do clima seco para o período chuvoso acende um alerta vermelho para os casos de dengue. O acúmulo de água parada nesta época do ano é um cenário perfeito para o aumento na proliferação do mosquito transmissor da doença. No município de Bom Jesus, no sul do Piauí, uma pessoa morreu em virtude da dengue e outra morte ainda está sendo investigada. Um problema que podemos observar é a quantidade de lixo jogado pelas ruas e que pode ser uma boa moradia para o Aedes aegypti. Inclusive, a nossa equipe flagrou o momento em que o morador despejava mais lixo no local em que fica próximo a uma quadra de esportes. Um problema bem rotineiro. Sempre que as pessoas jogam lixo aqui, evita até, parece mosquito, cobra, aranha que sai daqui, é cascar no gênero, não tem. E mesmo assim, a criançada que gosta de brincar aqui por perto, faz até medo também por causa desse lixo, entendeu? O que a população devia fazer daqui era falar com o encarregado, respeitar para poder botar mesmo um contém de lixo aqui para poder a colheita vir, entendeu? Mas nem isso não está tendo, entendeu? Mas as pessoas ficam mais precárias porque se lixar aí vem dengue. O povo pega o lixo da casa para jogar aqui. E tem dia de domingo também, o povo tira também a sujeira de casa para botar aqui. Mas é que essa rotina é quase todo dia. Até também nós temos pessoas que estão com dengue, estão se coçando, tem crianças perto dessas doenças aqui. Os riscos de transmissão das doenças aumentam bastante, principalmente nessa época do ano, devido ao período chuvoso. Aqui no bairro Risoleta Neves, zona norte de Teresina, muito lixo é espalhado pela rua. E tudo próximo a uma quadra de esporte, onde as crianças costumam brincar. E tudo isso tem preocupado as autoridades em saúde. Eu sempre falo, e é nossa temática, de que controlar o Aedes aegípio não há de se falar de dengue. A dengue é uma doença que ela vem acontecer e será tratada lá no tempo da doença aparecer. O que é que é importante? É controlar o mosquito Aedes aegípio, que é o vetor que transmite a dengue. Mas são os imóveis fechados que também preocupam os agentes de combate às endemias. Nós desenvolvemos, hoje, estamos para implantar este aviso importante que nós chamamos. Aqui eu estou dizendo, vou colocar um telefone à disposição aqui no centro de controle de zoonose para ter essas informações. A título de recompensa da informação de um vizinho que tem um imóvel fechado, ele pode ter a informação de quem é o dono daquele imóvel, ligar para este telefone que nós vamos disponibilizar amanhã ou na segunda-feira, para que seja um facilitador de identificar o dono do imóvel e a gente acessar para fazer o nosso trabalho de rotina. Porque 75% dos criadores estão dentro da nossa própria casa. Você, cidadão, cidadã, é o grande responsável para ajudar a controlar o Aedes aegypti. E nós estamos aqui numa parceria também estreita com as saades das zonas de Teresina, para ser vigilante no problema do lixo que é jogado nas ruas. Essa parceria tem se estreitado cada vez mais, porque juntos seremos fortes neste controle do Aedes aegypti. Pois é, você viu todas as informações. Vou combinar com a minha produção para que assim que esse número seja divulgado, a gente também traga aqui amanhã no Conversa Franca e passe a você de casa, que pode ter ali na sua rua ou num bairro o conhecimento de algum lote que está sem gente morando por lá, está completamente vazio, mas tem mato tomando de conta, tem lixo espalhado. A gente viu na matéria morador ali ou do bairro das Redondezas jogando lixo, não se intimidou nem mesmo com a nossa equipe. E eu sempre falo, a gente tem aquela mania de ficar cobrando tudo do Estado, do Estado, do Estado, a Prefeitura tem que fazer alguma coisa. As instituições fazem, podem ser mais vigilantes, mas a gente tem que fazer o dever de casa também. É um trabalho em conjunto, os números estão aumentando e já tem óbito confirmado da doença. Então é preciso redobrar bastante, não só a atenção, mas o comprometimento da população em relação a isso também.